E aí galera, tá na hora da gente dar mais um rolezinho de moto com o Lucinei Motovlog diretamente aqui de Três Rios, estamos saindo aqui para mais um passeio e hoje a gente vai conhecer um dos bairros do segundo distrito de Três Rios que é bem posta, bora lá! Mas antes, não se esquece, se inscreva no canal e bora lá para mais um vídeo do Lucinei Motovlog Estamos na rodovia Lucineira, ou BR-393 agora saindo aqui para BR-040 e ali na frente a gente já retorna para 393 E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um bairro do segundo distrito de Três Rios que é bem posta, a distância até lá é de aproximadamente 20 quilômetros Bem posta foi criada em 1938 e possui a fazenda mais antiga da cidade que possui o nome do bairro E aí, tá gostando do vídeo? Então aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal Lucinei Motovlog aí galera Ative também o sininho das notificações para receber mais vídeos do meu canal Se você ainda não conferiu o meu último vídeo, eu vou deixar aí no card aí em cima para você assistir depois o passeio que eu fiz até Paraíba do Sul pela estrada da Barrinha chegando até o Parque Saltares e também passando aí pela barreira da saúde por conta do coronavírus Confere aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E logo ali adiante já estamos vendo a fazenda mais antiga da cidade, Três Rios, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Fazenda bem posta. Infelizmente não recebemos permissão para filmar dentro da propriedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos aqui de volta ao centro de bem posta e vamos passar por aqui pela praça que eu vou mostrar melhor para vocês aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto